Como ativar a opção Glance na tela de bloqueio no smartphone Moto G04S? Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Tela Inicial e de Bloqueio. Aqui você seleciona a opção Tela de Bloqueio e depois seleciona a opção Glance. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Aqui ele pergunta se você concorda com os termos e política de privacidade. É importante você ler aqui todas as informações e se você concordar, você seleciona a opção Concordo. Pode ver, agora eu ativei esta opção. Aqui você também consegue configurar esta opção. Você consegue selecionar aqui o idioma, aqui apenas histórias ou mix de imagens. Aqui também atualizar conteúdo com seus dados móveis e Wi-Fi de conexão limitada, entre outras opções que você consegue ver aqui nesta opção. Pode ver que agora eu ativei esta opção neste smartphone. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.